Logo depois, Neto bate o córner e Gaúcho desvia de cabeça, acompanha, Atlético 2, Uberlândia 0, placar no jogo. Gaúcho no desvio! E não mete a mão na bola, é penalti. Evair bate com muita tranquilidade, põe o Palmeiras na frente, 1 a 0, Verdão. Falta para o Santos, Tinho, rola para a Índio, encher o pé, a bola bate no travessão, quica dentro do gol e sai. Repare no replay, como ela passa da linha do gol. Final, Palmeiras 1, Santos 1. O Maracanã, Vasco e Fluminense decidem a Taça Guarabara. Denner bate a falta, Valdir escora e Pimentel completa, 1 a 0, Vasco. Logo depois, William faz bonita tabela com Denner, que vai ao fundo e cruza para Valdir, mandar para dentro, 2 a 0, Vasco. O Fluminense começa o segundo tempo com pressão total, Lira dá o passe e Ézio faz o dele, 2 a 1 no placar. É, mas o Vasco vai para o contra-ataque, Valdir arranca pela esquerda, cruza, a zaga alivia, mas Ian não alivia não, 3 a 1, Vasco. E olha o ânimo da moçada, a bola sobra para William, dar belo passe para Valdir, fechar a goleada. Final, Vasco 4, Fluminense 1 e o Vasco fica com a Taça Guarabara. É festa, Cruz Maltina no Maracanã. 186, o lateral direito Josimar sai de uma favela no Rio de Janeiro para fazer 2 golaços na Copa do Mundo no México. Josimar, Helso se manda, vem todo o time do Brasil, Josimar experimenta, golaço! Josimar pela ponta direita do Brasil, limpou bem, Josimar vem, bateu forte.